muito difíceis num ambiente terrível aquele que tem uma boa memória e o conhecimento da verdade e a memória daquilo que é bom e belo isso torna-se o poder da vida para vós. A água é claro que é importante beber imaginemos que estão de regresso à casa do trabalho e tinham muito estresse no escritório e estão cansados e a vossa esposa a esposa chamam e dizem então olha eu estarei em casa daqui a meia hora e então a minha esposa começa a pôr a encher a banheira com água e a ver a temperatura e está a preparar o banho para quando eu chegar entrar no banho e eu chego a casa estou cansado e a minha esposa diz olha querido tens ali água na banheira porquê que não entras? e eu digo muito obrigado começo a despir-me e entro naquela banheira o que é que dizem? não é isto interessante? não é isto interessante? a água simplesmente tocou a vossa pele e os genes da endorfina são ativados porquê? porquê? ainda nem beu água tudo o que teve foi sentimos a água hoje ao irmos para Sintra o céu estava magnífico a cor do oceano estava linda olhem só para aquele oceano os meus genes da endorfina a água é muito interessante sentimos-a na pele sentimos aqui o toque da água nós estamos a ver a água ou ouvirmos os sons da água tudo o que seja relacionado com a água ativa os genes da endorfina ah, aquele lago magnífico quando eu fui à Noruega tem água por tudo o que é sítio os fiords onde o oceano entra pelas montanhas adentro e há cascatas há lagos e nós andávamos de carro e olha, olha aqui uma cascata e olha ali outra cascata nós estávamos tão contentes durante aqueles cinco dias que lá passámos água porque quando vemos a água tocamos a água ou ouvimos a água os nossos genes são ativados e porquê que acham que isto acontece? se outra coisa qualquer toca à nossa pele não nos dá endorfinas mas a água fala sabem porquê? nós temos memória bem gravada com a água quando formos formados no útero da nossa mãe os bebés são formados dentro da água nós então lembramos da água como sendo a nossa casa e como se fosse a minha mãe e como o meu amor então quando estamos dentro da água nós temos muita paz portanto fica a nossa tendência instintiva e tudo o que é relacionado com a água faz com que pensemos oh, a minha casa a minha mãe o meu amor esta boa mensagem ativa todos os bons genes do nosso corpo é por isso que nos sentimos bem com a água somente por tocar a água ou olhar para a água e ouvindo a água isto é tão bom e quanto mais se bebermos água os vossos genes estarão muito contentes olha, vem aqui água vem aqui água queriam tomar banho ou um ducho com coca-cola não se sentirão muito bem tem que ser água limpa os nossos genes são as letras os nossos genes são as letras e as letras passam sentido significado a água límpida tem um bom significado a água límpida é a vossa casa a água limpa pode limpá-los da vossa sujidade e esta água limpa simboliza o amor de Deus a palavra de Deus o Espírito Santo a água tem os melhores significados e o bom significado é importante para os nossos genes porque os nossos genes são as letras e essas letras respondem aos significados e aos sentidos por favor bebam água os vossos genes ficarão muito contentes com isso mas quando beberem coca-cola e os nossos genes dizem o que é isto? eu não gosto disto se deitarmos coca-cola aqui em cima o que é que acontece à planta? morrem por favor não façam isso água pura sete a oito copos de água por dia treinem-se a vós mesmos para poderem beber esta água eu sei que agora muitos de vós não conseguem fazer isto mesmo três ou quatro isso é mau portanto quando há uma quantidade suficiente de água portanto quando há uma quantidade suficiente de água as vossas células sentem-se livres para funcionarem bem é a razão pela qual eu estou a falar dos nutrientes equilibrados e também da água estes dois fatores são importantes na prevenção do cancro as vossas células têm que estar numa situação confortável quando falamos de stress nós falamos por exemplo dos stress emocionais e pensamos que o stress emocional é o tipo pior de stress mas sabem que mesmo se não tiverem nenhum stress emocional se não tiverem água ficam muito cheios de sede e ficamos ali com fome de água será que isso não é stress? água é pior do que stress emocional então deem ao vosso corpo uma quantidade suficiente de água se beberem uma quantidade suficiente de água descobrirão que se sentirão muito menos cansados e ao mesmo tempo a vossa tolerância aos stress emocionais será muito maior quando as vossas células têm falta de água e as vossas células reagem a mais excessivamente mas quando temos uma quantidade suficiente de água essas plantas têm muita água então ficam muito mais resistentes a qualquer dano é o mesmo princípio por favor bebam água para evitar prevenir o cancro então eu estou sempre a beber eu tenho que beber muito mais do que vós eu tenho que beber muito mais do que vós porquê? porque normalmente eu dou aulas três vezes por dia e quando estamos a dar uma aula e estamos sempre a falar muita água sai de nós e é por isso que eu tenho que estar sempre a substituí-la senão eu sinto-me muito cansado mas quando estamos a abastecer com água suficiente então não nos sentimos cansados então quando temos uma alimentação equilibrada e quantidade suficiente de água e ar puro e bom exercício então as vossas células sentem-se muito confortáveis então estes carcinogénios todos que vêm através da poluição através da comida do cigarro e os vossos genes ficam resistentes a eles os nossos genes então dizem ah, tudo bem eu vou permanecer-me normal porque a minha alimentação é saudável há água suficiente tenho ar puro eu consigo resistir e lutar mas se a vossa alimentação for terrível ou muita gordura muitas calorias muitos nutrientes e o ar é mau não estamos a beber água e bebemos bebidas estimulantes como aquelas bebidas cafeinadas então os carcinogénios entram então os nossos genes dizem ah, estou tão cansado eu desisto então tornam-se genes anormais as células cancerosas são células anormais as células cancerosas são células anormais